E eu encontrei a minha força, e ela é você. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos rapidamente e... Lembrassem das pessoas que ensinaram vocês o amor. Vejam que o amor de vocês, ele vem muito mais de quatro anos que do amor. Ele foi o passado ensinado para nossas vózinhas, nossos avós, os pais, nossas mãezinhas e a nós, os filhos. Que os beijos de vocês, namorados, jamais fiquem selos. Que os abraços de vocês, amantes, jamais fiquem frouxos. Que as palavras de vocês, poetas, sejam sempre leves. Que os lábios de vocês, filhos da felicidade, sejam sempre doces ao coração. E que vocês, bailarinos da vida, dançem sempre a dança mágica do amor. Te amo. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.